Música Espiei da janela que o meu pai tá estressado Já arrumei as tralhas, um pouco só largo trabalho Eu logo percebi que íamos pescar uns peixinhos Na hora a alegria tomou foi conta de mim Já ligou pra Judite e veja se ela tá em casa Vou tomar um banhinho daqui a pouco tô arrumada E do chuveiro a água não saiu Esqueci de pagar ainda bem que mãe não viu Oh princesa, vem correndo Com você acampar eu tô querendo Que tristeza, cês tão vendo Empurrar é a solução que tá tendo Ô mulher desce aí um minuto Coração você quer que eu te ajudo Te ajudo Você é a mais linda do mundo Obrigadão, mas não enche o meu bucho Preferindo Eu tô Montei primeiro a dela Vem ajudar seu folgado Não posso, eu tô de guarda Corajoso e muito bravo Vou logo me vestir nele Vão dar um sustinho A cobra e a tira Onde o pai fala pra mim Eu vou com a Judite Pega a lenha lá na mata Cê tá é com medinho Me passa pra cá essa arma Voltou muito ligeiro Menino que cê viu Eu fui procurar lenha Uma onça surgiu Que besteira Tá tremendo Eu vou ver o que tá acontecendo Me proteja Vai correndo Espera aí Que ela tá te querendo Esses homens têm medo de tudo Amorzão, isso é muito injusto Muito injusto Pra mulher mais bonita do mundo Ô filhão, você é um sortudo Um sortudo O que tá acontecendo? Wilson Sopal Inscrevam-se Muito bom galera Segue no canal Aqui é o Wilson Total Esse foi mais um vídeo Aqui do canal galera Mais uma vez eu pude contar Com a participação de Isabela Tamo junto Isabela E Gabriel Tamo junto Gabriel É isso aí galera Se inscreva no nosso canal Deixa o seu like Porque tem muito vídeo massa por aí E aquele velho recadinho tradicional Se inscreva no canal O Wilson Total Até o próximo vídeo